Nós estamos mobilizando aproximadamente 60% do efetivo total, ou seja, 220 mil homens e mulheres, de um total de pouco mais de 300 mil dos nossos efetivos, 160 mil do Exército, 30 mil da Marinha, 30 mil da Aeronáutica, distribuídos por todos os estados, mais ou menos nessa proporção, intensificando a mobilização maior, onde há uma incidência maior dos casos ou do mosquito. Nossa meta é alcançar 3 milhões de domicílios, projetando para além dessas visitas a influência e a repercussão das visitas que nós faremos no dia 13. Agora a mobilização se dá pela proliferação dos casos de microcefalia e pela multiplicação do mosquito vetor do vírus que provoca a microcefalia. E nós fomos mobilizados pela Presidência da República, pelo Ministério da Saúde, para cumprir uma missão. E a nossa missão é apoiar e ajudar a conter a proliferação desse vírus e a proteger a saúde da nossa população.